Ok, não quero, meu nobre, simbora ou não? Antes de começar, só tenho que dar um aviso muito importante que eu descobri, tá ligado? É o anúncio reverso, tá ligado? É salvando vidas. Se você ver isso aqui, meu nobre, é uma edição nova de Red Bull. Eu, como familiar, eu tive que experimentar, tá ligado? Até hoje eu só não experimentei o de figo, porque... Calma lá também, tá ligado? Eu não sou psicopata. Mas, mano, isso aqui, meu filho, isso aqui é muito ruim. É muito ruim, mano. Mano, é muito ruim. Você quer sabores disso aqui? É tipo tutti-frutti, só que nível extremo, tá ligado? É tipo babaloo gaseificado. É muito babaloo isso aqui. É brutal de ruim. Eu só não... Mano, sério, velho. Eu tô puto pra caralho, tá ligado? É muito ruim. Tipo assim, papo, mano. Confia. Meu Deus do céu. Ave Maria, doido. Mulher, eu não acredito que eu estou vendo um vídeo novo da dia, mano. Cara, eu lembro que até no vídeo do Oscar que eu fiz, eu tinha colocado nos créditos, tá ligado? Volta dia. Mano, que maravilha, cara. Que maravilha, mano. Foda-se todos os outros lançamentos. Prioridade pra Sumida, mano. Que saudade. Meu Deus do céu, mano. E uma música da Maki, tá ligado? Que é a antiga dela, tá? A antiga música da Maki da Dia. Foi uma das melhores músicas da Dia que eu já ouvi. Eu ouço ela até hoje. Ela é muito boa. E se eu não me engano, ela apareceu no meu vídeo de Jujutsu como uma das músicas mais viciantes que tem. Ela é muito boa. Eu amo a música antiga da Maki, da Dia. É muito boa mesmo. Digo até que é a melhor música da Maki que esse pack tem, mano. Papo 10. Espero muito que essa esteja, tá ligado? No mesmo nível, vai. Não vou falar melhor porque eu pago muito pau pra aquela música. É muito boa mesmo, tá ligado? Então, bora ver, mano. Dia. Energia zero. Isso aqui vai ser muito bom. Tomara. Imagina, mano. Nossa, por ruim. Eu choro, velho. Vambora. Vambora. Ad? Mas eu pego com gosto. Caralho, que saudade. Minha mãe é força e combate. Deixa eu ficar forte e não terão metade. Reconhecimento. Saiba que eu vou voltar. Meu objetivo é ser forte. Vou te suficiente pra esse clã de merda. Chefe me tornar. Raul na escola Jujutsu. Nossa, velho. Então prepara. Existe uma maldição na sua cara. Colegue exala, menem. Reconheça. A escola invadida. A outra já começou a ter uma escolha. Você não tá aqui. Essa é a nossa batalha. Ouvindo as palavras e esse cara. Isso me dá falta a raiva. Mãe. Me manda desculpa. Isso foi minha culpa. Lembrei da outra Perdeu em força física, mano Doideira UFSA Isso, moleque É o que eu queria Verginha, verá Nossa Isso Você morre Caralho 3 2 Caralho, só referência O que o pai gosta, mano Você tá doido, muito bom, muito bom Primeiro nome Primeiro nome Primeiro nome Primeiro nome Primeiro nome Eu tô vivo Volta por Klauseli Busca meus amados Mas que porra tá acontecendo aqui Senta esse por minha chegada Droga Essa é uma referência, moleque Eu tava feliz, mano Minha irmã Minha irmã Devo matar todos agora Começo o combate Na realidade é um massacre Que eu refazer nesse clã de meta E esse tipo Que eu Não 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 E agora que eu enxerguei Um, dois, três, sinceramente Nem sei quantos que eu matei Na hora Sinceramente acho que tava na hora De se aparecer né na rua E não embora Você disse que Que eu sou uma farsa Uma piada boa Eu analiso seus movimentos Cala sua boca você é muito lento Você disse eu mesmo queria ganhar Eu já atendi sua técnica há muito tempo Repeti pra mim o que você falou Repeti pra mim que eu sou uma farsa Ou o problema na hora Eu sempre repeti com a cara toda que prata E até hoje eu não sei o que eu não ia fazer Muito violenta né Seria mais fácil pra vocês né Assim o Zen estarão vivos pra contar Que pena 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 Você morre audição, sumou. Foda-se. Tá bom. Vai ter sucuninha? Vai ter sucuninha. Tá a dor e escute. Devemos pará-lo, nem que se guinifique. Matá-lo, entendeu? Mas algo aconteceu. Satoru voltou. Então começaram a luta do século. Sukuna versus Dojo. Derrota do Sensei Shoko. Mas ainda não acabou. Então que começa, começa. Todos contra o rei. Todos, todos contra o rei. E agora é minha vez. Já, já chega, já chega de palhaçada. Ô rei, fique atento. É melhor não abaixar essa guarda. E esse corte no peito vai continuar lutando. É todos contra você, mas garanto no mano a mão. Deixa que eu posso, PCU. Ah, tô indo bem. A perda nem ficar reversa. Usa, garanto, não vai conseguir. Não peço, deu, corte, corte. Mataria qualquer um. Mas eu não sou qualquer um. Já falei, todos contra um. Venha. Amnestia tá zero, tá zero. Então venha o que comece o massage. Marias como é desse cemitério. Sou benzine. Agora é sua máquina. O que quando ativa a recessão. É quando eu começo a lutar. O que acontece quando energia será. Você morre. Amnestia tá zero, tá zero. Isso é melhor que comece o massage. Marias como é desse cemitério. Sou benzine. Agora é sua máquina. O que quando ativa a recessão. É quando eu começo a lutar. Vão ver quando será. Quando será. Cara, só tem uma palavra depois dessa música incrível. Felicidade. Felicidade. Opa, tem mais? É o, é o. Tá de sacanagem. Que é literalmente uns 30 segundos só de... Tá bom, né, mano? Tá bom. Parece eu. Brutal, velho. Cara, eu tô tão feliz, mano. Essa música da Maki foi melhor do que a antiga, velho. Puta que pariu, mano. Eu não poderia pedir por mais nada, mano. Pra essa daqui, eu dou um 12. Foi incrível essa por... Mano, que refrão bom, moleque. Que refrão bom. Teve referenciazinha. Pra caralho. Foda, mano. Já voltou, moleque. Nossa, que dia feliz, mano. Tá maluco. Tá maluco, mano. Vou tentar passar isso mais rápido que der, mano. Você tá doido isso aqui. Nossa senhora, mano. Meus nobres, se gostaram, deixa o like, se inscreve. E até a próxima, mano. É um prazer ouvir a Gia novamente, mano. Meu Deus do céu, mano. Eu tenho certeza que essa bomba não vai estar no Spotify. Tenho certeza, mano. Eu vou ter que baixar e aí o áudio vai falar merda. Oh! É foda, velho, é foda.